Bom, e você vai acompanhar agora o flagrante de roubo violento a uma empresa. Funcionários foram ameaçados, rendidos, mas felizmente a polícia chegou a tempo e prendeu os vagabundos. Acompanhe. A empresa é coberta por câmeras de segurança. Elas flagraram toda a ação dos bandidos. Repare que eram 5h39 da tarde quando eles chegam ao local, vindos de um matagal. Mas ali na entrada da empresa já estava um carro com uma caçamba. Os criminosos entram na empresa e imediatamente rendem um dos funcionários. Seguem para a área da piscina e é ali que eles rendem os outros dois homens. Em seguida, amarram as mãos e os pés deles. Os criminosos mantêm um dos homens sob a mira de uma arma e seguem com ele para dentro da empresa. Parecem buscar algo específico e buscam por essa coisa dentro de gavetas e entrando e saindo de outros cômodos. Resolvem então fazer um limpa. Arrancam uma televisão e começam a carregar a caçamba do lado de fora com as bicicletas que estavam na entrada. É quando a polícia chega. Imediatamente o bandido se rende. O outro que está do lado de dentro da empresa percebe a movimentação e consegue escapar, escalando o muro e saindo por trás da empresa. Reparem no relógio da câmera. São seis e sete da noite. Quase meia hora de terror. Mas o pior passou. O criminoso é preso e o roubo evitado. Parabéns. Quase meia hora para fazer um ataque direito internacional. Apresto que está atentacionado.